Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, casa cheia. Eu vim no ano passado, tinha acho que pelo menos metade disso. É muito bacana participar desse evento e ver que cada vez mais pessoas vêm aqui nos prestigiar e assistir e escutar um pouco do que a gente tem para contar. Bom, que nem o Paquim me apresentou, eu sou o Rodrigo, eu trabalho na área de soluções de marketing do Google Brasil. Hoje, na minha apresentação, eu vou dividir algumas melhores práticas de como ganhar eficiência com algumas das nossas tecnologias que a gente oferece no mercado, mas também como utilizar essas ferramentas de forma mais inteligente. Mas antes de começar falando sobre essas melhores práticas, eu quero falar um pouco mais de mercado, falar do momento que estamos, falar um pouco mais dos nossos consumidores. Talvez vocês já escutaram alguns desses dados aqui, que eu vou dividir com vocês, mas eu quero ter certeza que está todo mundo alinhado, está todo mundo com o mesmo contexto. Hoje, somos em torno de 125 milhões de usuários de smartphone. É basicamente a população que a gente tem de internet, mais da metade da população brasileira. E, quando a gente pesquisa esses consumidores, apenas 20% deles dizem que já sabem ou estão decididos sobre quais produtos ou marcas decidem consumir ou decidem comprar. E mesmo esses consumidores acabam alternando. Ou seja, tem um espaço aí gigante de consumidores que estão no celular, pesquisando por absolutamente de tudo. Consumidores, usuários que acessam o celular pelo menos 100 vezes ao dia, buscando por produto, buscando por serviços, buscando por entretenimento, buscando por geolocalização, por mapas, se comunicando. E esses consumidores têm uma alta expectativa com a tecnologia. Esses consumidores, aproximadamente 80% deles, esperam receber ou ter acesso às informações das quais buscaram imediatamente. E, com esse panorama, com esse contexto atual em que vivemos, temos duas grandes tendências em marketing e publicidade hoje, que é onde eu vou basear as minhas melhores práticas hoje na apresentação. A primeira delas é a presença mobile. Então, se a gente está falando que 125 milhões de usuários de smartphones aqui no Brasil acessando o celular diariamente, pelo menos 100 vezes ao dia, nós aqui, profissionais, nossas empresas, nossos negócios, precisamos estar presentes em mobile. Precisamos proporcionar experiência, precisamos estar presentes quando esse consumidor está procurando pelos nossos produtos, serviços, ou interagindo com conteúdos que são relacionados também aos nossos produtos e serviços. E aí, a outra grande tendência é machine learning. Com tanta gente conectada, e com tantos consumidores e usuários dos perfis dos mais diferentes, e com necessidades e demandas em momentos completamente diferentes também dos outros, é praticamente impossível a gente conseguir ser relevante para esses usuários e para esses consumidores sem automação, sem uso de tecnologia, sem conseguir ganho de escala. Então, para a gente ser efetivamente relevante para esses consumidores, a gente precisa do uso da tecnologia. Então, por isso, o segundo pilar, que eu vou falar hoje também, e de melhores práticas em relação a esse segundo pilar, é machine learning. Mas vamos começar falando, então, das frentes que permeiam machine learning e presença online, onde estão as nossas melhores práticas, que são canais, experiência e assistência. São essas três frentes que eu gostaria que vocês ficassem com isso na cabeça hoje, no final da apresentação. E eu vou começar falando sobre canais. Quando a gente fala de canais, 95% dos consumidores hoje, eles pesquisam online para escolher por produtos e serviços. E a gente pode dizer também que 96% deles pesquisam online para decidirem quais lojas vão comprar. Ou seja, se há alguns anos atrás a gente falava em estar presente na internet, vender pela internet, ter o e-commerce, a questão de multicanalidade, hoje em dia, independente de você ter um e-commerce ou não, mesmo se você for só uma loja física, mesmo se você for uma loja pequena, mesmo se você for uma pequena empresa, você precisa estar presente em mobile. Você precisa estar disponível para esse consumidor. Até porque um terço das buscas, elas são locais. Ou seja, mais de 30% das buscas que acontecem em mobile são de consumidores, são de pessoas pesquisando por produtos ou serviços ao seu redor. E 30% das visitas que hoje acontecem em qualquer site acabam direcionando para uma visita em uma loja física. Ou seja, é muito importante, independente do negócio, estar presente em mobile. E isso, essa tendência, tende a só se consolidar. Aqui eu trouxe uma imagem de um produto que o Google está lançando, onde, basicamente, a gente tem a pesquisa visual, o Google Lens, onde, com o próprio celular, com a tela do celular, vai ser possível a gente caminhar na rua e mirar o celular em um restaurante, em uma loja, em um serviço, e, ao mirar o celular, eu já receber informações em tempo real sobre aquela loja, sobre aquele negócio. Se for um restaurante, ter acesso ao cardápio do restaurante. Se for uma loja, ter acesso aos produtos que essa loja vende, antes mesmo de eu entrar nela. Então, a tecnologia está evoluindo cada vez mais para que a questão das lojas, a questão do mundo físico esteja cada vez mais presente no celular, no mobile. Ih, acho que travou aqui. Travou, mas não tem problema, a gente pode continuar. Bom, gente, enquanto eu arrumo a apresentação, vou continuar com o conteúdo do que a gente estava falando. Então, a... Sim. Foi. Então, cada vez mais estratégico fazer do mobile a parte central da nossa estratégia para lojas físicas, da nossa estratégia de venda também em lojas físicas. E aí, com essa primeira frente, eu quero deixar duas melhores práticas para todo mundo sair daqui. A primeira é estar presente quando um consumidor pesquisa localmente onde está a sua loja. Então, aqui a gente tem o Google Meu Negócio. É fundamental que qualquer empresa esteja presente hoje no Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio vai possibilitar com que o teu consumidor possa te encontrar gratuitamente nas nossas ferramentas de mapa ou na nossa busca também. Então, um consumidor que está procurando alguma loja ao entorno, se você está presente no Google Meu Negócio e mantém essas informações atualizadas, esse consumidor consegue te encontrar em tempo real e ter informações também sobre a sua empresa. E a outra melhor prática é extensões de anúncios. Da última vez que eu vim aqui, a apresentação inteira foi sobre extensões de anúncios. Mas eu queria reforçar uma, já que a gente está falando de canais, que são as extensões de chamada e as extensões de local. Que, basicamente, possibilitam com que os anúncios de vocês apareçam com o número de telefone e apareçam também com o mapa que ajude o consumidor a localizar e chegar até a sua loja. Então, essas duas melhores práticas é o básico, digamos assim, para garantir a presença de vocês hoje em mobile. Estar presente no Google Meu Negócio e trabalhar extensões locais e extensões de chamada. Movendo para a experiência, falamos da importância do mobile na questão de canais e na questão do offline. Vamos falar da experiência. Não adianta nada eu estar presente se eu não consigo promover uma experiência relevante para o meu consumidor ou se esse consumidor não consegue interagir comigo. E aí, tem alguns dados aqui interessantes. Temos 1,2 trilhões de buscas acontecendo por ano no mundo. Porém, mais da metade dessas buscas já acontecem no mobile. Só que de 80% a 90% dos sites, eles não estão preparados ou eles não são bons para a interação com o consumidor na opinião deles. Ou seja, se a gente consegue aqui proporcionar uma experiência mobile para o nosso consumidor, a gente já está saindo na frente de 80% a 90% da nossa concorrência. O tempo ideal médio de carregamento de um site é de 3 segundos. Hoje, o tempo médio de carregamento de um site no Brasil, para vocês terem uma ideia dessa questão de experiência que estou dizendo para vocês, é de 20 segundos. Ou seja, além da dificuldade de interação que muitos consumidores encontram em um site mobile, até para ele conseguir chegar, para ele carregar, para ele entrar no site, muitas vezes ele desiste. E tempo, quanto mais tempo esse consumidor espera para entrar em um site, maiores são as chances desse consumidor abandonar o processo que ele estava para entrar na sua loja e acabar saindo, indo para a loja de um concorrente, indo para uma outra empresa. E isso é relevante para qualquer tipo de negócio. pequeno, grandes negócios, pequenos negócios, inclusive para o Google. 2% de tempo mais lento para o Google nas respostas das buscas significa 2% a menos de pesquisa por usuário para o Google, para vocês terem uma ideia. 100 milissegundos mais rápido que uma página carrega na Amazon significa 1% mais de receita. E 5 segundos que uma página no Shopzilla carrega mais rápido significa em torno de quase 12% a mais de receita. Então, com certeza, todas as empresas, todos os negócios aqui relacionados de vocês também têm muitos ganhos em ter certeza do carregamento do site e ter certeza que está promovendo uma experiência bacana no celular. E aí, quando a gente está falando de velocidade, a gente pode dizer que a gente está falando de conversão. Mais velocidade significa mais conversão. E aí, aqui, eu queria deixar uma outra melhor prática para a gente quando a gente fala de experiência. Hoje, a gente tem uma ferramenta também gratuita disponível no nosso portal Think with Google. Essa ferramenta, qualquer empresa pode testar o site, ver qual é a velocidade que esse site está carregando, até porque uma coisa é a velocidade que, de repente, o celular carrega para você no 4G ou no Wi-Fi. Outra coisa é a velocidade que esse site carrega na média da população brasileira. Então, essa ferramenta, ela consegue trazer uma média de quanto tempo leva o seu site para carregar. Ele traz também alguns dados comparando o seu site à categoria ou comparando o seu site à média de mercado. E ele traz também algumas melhores práticas de implementação para melhorar a experiência no seu site. Isso é customizado e a ferramenta também oferece isso. Se você quiser obter um relatório gratuito de algumas melhores práticas do que você pode fazer no seu site para melhorar a experiência e para melhorar a velocidade, essa ferramenta também proporciona. Então, essa seria uma outra melhor prática básica que eu queria deixar para todo mundo. Testem a velocidade do site, invistam na questão da experiência, tenham certeza que o consumidor consegue interagir com o site de vocês. E, na dúvida, façam vocês mesmos o teste, se coloquem como consumidor e tentem interagir com os próprios sites de vocês para ver como é a experiência. E aí, migrando aqui para uma outra frente, para a frente que eu estou chamando aqui de assistência. essa frente de assistência, lembra que eu falei para vocês das tendências de tecnologia, de publicidade e marketing, que seriam presença mobile e machine learning. A gente falou algumas coisas aqui já em presença mobile sobre machine learning diretamente, mas o que eu vou falar de assistência traduz diretamente machine learning. E machine learning no nosso mundo, basicamente, para publicidade e marketing, é a habilidade de a gente conseguir combinar objetivos do nosso negócio ao comportamento de navegação ou ao comportamento dos nossos consumidores em uma escala que seria impossível manualmente. A gente jamais conseguiria ganhar escala, jamais conseguiria ser relevante de forma inteligente para os nossos consumidores, dado o volume que a gente tem hoje. Eu vou mostrar um vídeo para vocês até para exemplificar melhor o que eu estou falando de machine learning para o nosso mundo de publicidade e marketing. No mundo todo, as pessoas fazem mais de 30 bilhões de buscas no Google por dia. A maior parte delas já é feita em smartphones. Mais de 90% de todos os dados do planeta foi gerado nos últimos dois anos e esse volume não para de crescer. Não só a cada busca feita, mas também a cada clique. upload, compartilhamento, geolocalização. Combinados com machine learning, os dados ajudam as pessoas a encontrar o melhor caminho, a descobrir a playlist perfeita ou achar o produto ideal, a ter as respostas certas na hora em que precisam delas. Possibilitam revoluções na ciência, na vida das pessoas e também nas empresas. Tudo o que fazemos gera dados e os dados permitem que façamos muito mais. Ou seja, machine learning estará cada vez mais presente em todo lugar, inclusive nos nossos anúncios, inclusive no nosso dia a dia quando estamos fazendo o gerenciamento das nossas campanhas. Eu vou trazer um exemplo meu. Aqui o Rodrigo, eu viajei, eu fiz uma viagem para Florianópolis há duas semanas atrás. E aí eu fiz algumas das buscas mais comuns que a maioria de vocês aqui fazem quando estão viajando também. Então, passagem aérea, aluguel de carro, a viagem foi para Florianópolis, então, em Florianópolis, onde eu vou ficar, a região em que eu ia ficar em Florianópolis, restaurantes e o que fazer em Florianópolis. Essas palavras, esses termos de buscas poderiam proporcionar diversos resultados. Então, se uma empresa está falando com o Rodrigo no momento de uma viagem corporativa, onde vai ser uma viagem que eu vou num dia e volto no outro, provavelmente o aluguel de carro vai ser um carro pequeno, é só para mim. A passagem aérea, eu tenho limitação de horário, preciso ir num dia e voltar no outro, eu tenho limitação de dia e horário, muito provavelmente. O hotel, provavelmente eu ficaria muito próximo das reuniões onde eu teria ou do evento do qual eu participaria. Restaurante, a mesma coisa, e o que fazer das opções de entretenimento também seriam a mesma coisa, seriam customizadas para mim, viajando sozinho numa viagem corporativa. Porém, essa viagem para Florianópolis, eu fui com a família, fui com três crianças e com a minha esposa, crianças entre quatro e nove anos, e aí exatamente as mesmas perguntas, as mesmas buscas, mudam completamente de perspectiva. O hotel já não é um hotel próximo de um local de evento corporativo ou no centro da cidade, muito provavelmente, muito provavelmente não, foi um hotel próximo à praia, um hotel que tivesse atividades para criança, a passagem aérea já tinha muito mais flexibilidade, o aluguel do carro, eu precisei de um carro maior, então promoções para carros maiores também seriam bem-vindos, no meu caso, como resultado. Restaurante, eu precisava de restaurantes que acomodassem família também, não era uma viagem nem de casal, nem sozinho, então também tinha algumas particularidades, aí, e o que fazer em Florianópolis, entretenimento também mudou, também era o entretenimento com criança. Ou seja, o mesmo perfil demográfico, uma mesma pessoa, em momentos completamente diferentes, os resultados das buscas e os anúncios podem ser completamente diferentes. E aí, o exemplo de machine learning. Se eu sou uma empresa de aluguel do carro, uma empresa que está vendendo passagem aérea, ou um hotel, eu posso ter serviços e produtos para os dois, para as duas situações. só que se eu consigo ser relevante nesses momentos, se eu consigo falar com essa pessoa aqui, com o Rodrigo, nesses diferentes momentos de forma certeira, as chances de conversão vão ser muito maiores. Até porque, muitas vezes, dependendo do resultado que eu vi ali na busca, uma determinada empresa que, de repente, simplesmente me segmentou como Rodrigo, São Paulo, executiva de empresa, talvez essa empresa tivesse alguma coisa para me oferecer e ela nem me ofereceu nesse caso que eu estava viajando com crianças, ou o contrário, uma empresa que tivesse coisas para crianças provavelmente não me ofereceu nada por causa do meu perfil. E é aí que entra essa automação com machine learning. A gente, para configurar manualmente os diversos Rodrigos, nos diversos momentos, nas diversas situações, é impossível. Porém, para os nossos algoritmos, com mais de um bilhão de usuários, em propriedades, em pelo menos sete propriedades, o Google acaba tendo acesso a sinais dos mais diferentes tipos. Qual a plataforma que está acessando? Se está acessando pelo desktop, se está acessando pelo mobile, aonde essa pessoa está acessando, em que momento essa pessoa está acessando, e com esses sinais os nossos algoritmos conseguem ajudar na criação de campanhas e anúncios de forma automática. Conseguem entender quando uma determinada empresa ou quando um determinado produto é mais relevante para um determinado consumidor, de acordo com o momento dele, além do perfil demográfico dele. E a gente consegue saber também, de forma automática, se esse consumidor está mais num momento de intenção ainda, ou se esse consumidor já está mais num momento de compra. Então, por exemplo, quando eu pesquisei hotel em Florianópolis, alguns meses antes da viagem, pesquisando da minha casa, do meu laptop, eu não estava ainda num momento de compra, ainda estava num momento de intenção, ainda estava pesquisando onde eu ia ficar. Quando eu pesquisei esse hotel, logo depois que eu comprei a passagem aérea, eu já estava no meu momento de compra. E isso são informações que os algoritmos conseguem identificar e conseguem ajudar empresas a serem mais relevantes nesses momentos de conversão também, coisa que manualmente jamais a gente conseguiria. E aí, nesse ganho de automação com machine learning para a gente em marketing e publicidade, eu vou deixar aqui quatro melhores práticas, porém, tem muita coisa que dá para a gente usar a inteligência, tem muita coisa que dá para a gente usar a automação aqui, mas eu quero deixar as mais fundamentais. E a primeira delas é falar sobre o público-alvo, é conseguir entender e conseguir segmentar de forma certa o público-alvo de acordo com o momento, não só de acordo com o perfil demográfico, não só de acordo com o device que ele está usando, não de acordo com o horário que ele está pesquisando, mas em relação ao composto todo, ao momento no qual ele está inserido e ao que ele está consumindo. Então, se antes a gente tinha um passado, digamos assim, de marketing de massa, onde era muito simples, a gente colocava uma campanha, segmentava esse público-alvo de acordo com o canal, o perfil demográfico que colocava uma mensagem, hoje com a tecnologia e com todos esses sinais, eu conseguindo segmentar por momento, eu consigo aumentar muito as minhas chances de conversão. Então, uma primeira melhor prática aqui é o remarketing para pesquisa. A gente sabe do remarketing também em sites de conteúdo, onde muitas vezes a gente acessou um site e depois acaba recebendo mensagens sobre aquele produto ou serviço, mas aqui eu estou falando de remarketing na pesquisa. A gente sabe que um consumidor, um usuário que acessou o nosso site, já acessou alguma vez o nosso site, ele tem duas vezes mais chances de conversão de um produto ou serviço que eu tenho ali no site. A gente sabe também que 84% dos cliques de mobile acontecem em anúncios que estão na primeira posição. E a gente sabe que 96% dos visitantes acabam saindo de um site sem converter na primeira vez que ele entra nesse site. Então, assim, misturando essas informações com o remarketing de busca, o Google consegue ajudar vocês a identificar quando o consumidor está no momento mais propício à conversão e ele prioriza o resultado de vocês para esse consumidor. Então, você consegue dizer para a ferramenta que você quer, sim, priorizar o seu resultado para esse consumidor em detrimento à busca geral, em detrimento a todo o restante. Então, isso é uma opção que você tem, isso é uma opção bem relevante para a gente trabalhar na campanha. Uma outra é como é que a gente busca público-alvo semelhante ao que a gente entende que já traz conversão para a gente. Isso tem de várias formas. A gente pode deixar os algoritmos do Google trabalhar e entenderem isso, ou seja, se eu, Rodrigo, naquele exemplo da viagem, converti, eu posso deixar a ferramenta encontrar outros Rodrigos, ou seja, outros usuários que tiveram comportamentos parecidos com o meu, que tiveram, que tem sinais parecidos com o meu, e priorizar os meus resultados para esses usuários. E eu posso também dizer para a ferramenta, ajudar a ferramenta quais são esses usuários. Eu posso, por exemplo, pegar minha base de CRM, dessa base de CRM filtrar quais são aqueles clientes mais fiéis, ou quais são aqueles clientes que já converteram em um determinado ano, ou quais clientes que compraram na minha última promoção, ou na minha última grande sazonalidade, mandar essa base para a ferramenta do Google e deixar a ferramenta encontrar consumidores de perfis parecidos com os quais aqueles vocês já sabem que convertem. Então, essa é uma outra maneira também de a gente deixar a ferramenta trabalhar de forma inteligente a nosso favor e ganhar escala e ganhar automação. Ou seja, manualmente, para a gente configurar e chegar nesse público seria muito difícil. Deixando o algoritmo fazer, a gente consegue isso de forma fácil. Agora que falamos de público-alvo, eu queria falar sobre estratégia de lance. Estratégia de lance hoje é fundamental para a gente conseguir otimização de tempo. Então, antigamente, a gente ficava colocando os lances por palavra-chave ou por grupo de anúncio manualmente, e a gente ficava fazendo esses ajustes também manualmente. Essa tecnologia evoluiu muito, tem muita ferramenta de automação, tanto do Google quanto de mercado, que ajuda na estratégia de lance. Só que hoje, no momento, no cenário que a gente está inserido com o mobile, isso é fundamental, isso é crucial para que a gente consiga operar a campanha. Porque a gente tem muito sinal para priorizar lance, a gente tem muita informação. Eu poderia priorizar o lance pelo perfil demográfico, pelo horário que esse consumidor está buscando, pelo dispositivo, pelo dia da semana, pelo local, pelo interesse, pelo idioma. Eu não preciso fazer isso manualmente, deixo a ferramenta naturalmente entender quem tem maior potencial, quais são os horários, os momentos e perfis que terão maiores potenciais de conversão, e eu deixo a ferramenta fazer isso. E fazendo isso, as empresas que têm trabalhado com automação, elas perceberam que antes, só 20% do tempo delas eram gastos em estratégia. Ou seja, a maior parte do tempo delas na gestão de campanha era voltado justamente para a otimização de lance, para a estratégia de lance, para ficar ali manualmente tentando entender o ponto ótimo. Hoje, a gente tem tecnologia para isso e sinais que ajudam isso a acontecer de forma automática. Então, no caso do Google, a gente tem a ferramenta de auto-beading, ele vai misturar os sinais que eu comentei com vocês de machine learning com também inteligência de beading e vai proporcionar um melhor lance de acordo também com o que você disser para a ferramenta que é o teu retorno, de acordo com o teu custo por aquisição disponível, de acordo com o teu orçamento disponível, de acordo com o teu ROI esperado, de acordo com o que você entende que fecha a conta no final do dia. Falamos de público-alvo, falamos de estratégia de lance. Outro ponto importantíssimo para a gente ficar atento e também ganhar a escala, ganhar a automação, é criação de anúncio. Isso é super relevante considerando celular onde o meu consumidor vai definir, clicar no seu anúncio ou não de uma forma muito rápida. E onde não existem tantos anúncios assim aparecendo na tela, pois o espaço é menor do que o desktop. Então, também existem formas de criação de anúncios de forma automática para eu conseguir ser relevante a cada momento de pesquisa para o meu consumidor. Então, para vocês terem uma ideia de 100 bilhões de buscas que acontecem por mês, 15% dessas buscas são buscas novas, são buscas que ninguém nunca fez antes, isso independente do idioma. Assim, 15 bilhões, pelo menos, de buscas acontecendo completamente novas. Então, para a gente conseguir ser relevante, colocar o anúncio para termos de busca ou para possibilidades que a gente nem sequer ainda imaginou, ou para a gente conseguir colocar na nossa campanha termos de busca que a gente nem sequer ainda existem, de novo, fica impossível para a gente conseguir ganhar escala manualmente. A gente não é tão relevante manualmente. Então, hoje tem uma forma de deixar a ferramenta também criar os anúncios de forma automática. Você escolhe que áreas do seu site ou se é todo o site que você quer que a ferramenta leia. A ferramenta, ela vai ler o teu site. E, de acordo com o que você oferece ali de produto ou serviço, a própria ferramenta cria anúncios automaticamente de acordo com o perfil do consumidor que está buscando pelo produto ou serviço. E essa ferramenta também deixa você aparecer nessas novas palavras-chave, nesses novos termos de busca, ou em buscas que já existem, mas que você não estava considerando. Então, essa forma de deixar a ferramenta também criar anúncio, você ganha uma relevância incrível. Tanto no número de vezes que você passa a aparecer, de possibilidades que você não estava considerando e que você passa a aparecer para o seu consumidor, quanto também em relevância de anúncio. A sua mensagem pode ficar muito mais relevante para o consumidor. Empresas que estão utilizando dessa tecnologia conseguem até 86% de tráfego incremental com essa automação. Bom, falamos de público-alvo, falamos de estratégia de lance, falamos de automação em anúncio. Mas, com todo esse cenário que estamos inseridos, com todas as possibilidades, todos esses momentos, é fundamental que a gente consiga trabalhar a mensuração de forma correta e que a gente atribua a mensuração de forma correta também. 90% das pessoas, elas trocam de tela durante uma jornada de compra. Começam no desktop, terminam no celular, ou vice-versa, ou acabam migrando para o tablet, ou acabam fazendo uma pesquisa no trabalho e depois continuam essa pesquisa em casa e vice-versa. E 48% dos compradores, eles também variam esses termos de busca. Não necessariamente alguém usa o mesmo termo, não necessariamente alguém está buscando só pela marca ou só pelo produto. Muitas vezes, esses consumidores fazem buscas tanto pela marca, tanto quanto pelo produto. E é aí que entra a questão de atribuição que se tornou fundamental com a questão do mobile, com a questão de tanta presença no mobile. Não dá mais para a gente olhar só a conversão do último clique. Se eu olhar só a conversão do último clique, eu estou considerando todos os momentos nos quais esse consumidor foi exposto e nos quais influenciaram esse consumidor a trabalhar uma conversão. E aí, eu não estou investindo certo na minha campanha. Eu posso estar deixando de conversar ou de converter muitos novos potenciais consumidores. E aí, dentre os diversos modelos de atribuição que a gente escuta no mercado, o que a gente recomenda é o data-driven. Hoje é o modelo que a gente recomenda justamente porque com ele a gente consegue configurar e enxergar os diferentes caminhos que um determinado consumidor passou para efetuar uma compra nos diferentes momentos e as diferentes interações. Então, eu consigo atribuir não só quais termos de busca ou quais devices ou quais outras interações em conteúdo e vídeo esse consumidor teve e que influenciou mais ou menos numa conversão, quanto também entender o quanto isso custou e também ajustar automaticamente depois na minha estratégia de bid, na minha estratégia de lance, onde eu vou priorizar mais e assim ir ganhando escala e assim ir ganhando relevância. E aí, com o tempo, a ferramenta, a campanha, ela vai ficando cada vez mais inteligente porque ela vai aprendendo o comportamento do consumidor, ela vai entendendo o que melhor funciona para vender o seu produto ou serviço, ela vai entendendo também com os dados de atribuição onde deve focar mais na campanha e aí a gente acaba garantindo a automação completa da campanha e faz com que nós profissionais aqui investimos o nosso tempo no lugar certo que a estratégia é garantir experiência para o nosso consumidor e garantir que a gente está expandindo as nossas operações, produtos, serviços, garantir a nossa presença para o nosso consumidor e não trabalhar num pedaço onde hoje o machine learning vai fazer de uma forma muito melhor do que a gente faria manualmente. De tudo que a gente falou aqui de melhor prática, antes da gente finalizar, eu quero deixar com vocês um checklist e aqui eu vou abrir para perguntas daqui a pouco, mas se vocês tiverem dúvidas também a gente está com o Espaço Google. Nesse espaço a gente está com bastante pessoas do Google fazendo palestras específicas de cada um dos itens que vocês viram aqui, vale a pena conferir e a gente vai estar lá depois da palestra também para tirar dúvidas. Mas, do checklist básico aqui que eu queria deixar para vocês, primeiro, quando a gente falou de presença mobile, ter uma conta no Google Meu Negócio para garantir a sua presença quando o consumidor está fazendo pesquisas locais, está procurando algo para chegar através do mapa, ter a extensão de local e chamada para que o meu telefone e o meu endereço apareçam no mapa também para esse consumidor, esse consumidor consiga chegar até a minha loja ou consiga fazer o contato comigo, ter um site que seja possível para esse consumidor interagir e que carregue de forma rápida para que esse consumidor não desista e acabe migrando para um outro negócio, para uma outra empresa. E, quando a gente fala de machine learning, primeiro, em audiência, trabalhar a questão de remarketing para a search, que é o RLSA, e trabalhar a questão de audiências semelhantes, ajudar a ferramenta a aprender mais rápido quais são as audiências e em que momentos convertem mais rápido, trabalhar com estratégia de lances automáticos, ter uma campanha de GSA e de DSA. DSA é a ferramenta que traz automação para a criação de anúncios e faz com que a gente apareça mais relevante mais vezes para os nossos consumidores e trabalhar com atribuição data driven. Então, esses seriam os passos, digamos assim, fundamentais e básicos hoje para a gente conseguir operar de forma mais automática e mais relevante no momento que estamos do nosso consumidor cada vez mais presente no mobile. E tudo que a gente viu aqui é relevante para empresas de todos os tamanhos, pequenas empresas, grandes empresas, médias empresas, serviço, produto, diferentes indústrias, relevante para empresas de qualquer categoria, de qualquer tipo. Eu quero, antes de finalizar, passar um vídeo até para mostrar alguns exemplos de como empresas estão já tomando proveito de toda a automação, machine learning, inteligência que a gente viu aqui até agora. Queremos que você saiba que a gente está aqui por você. Na verdade, estamos aqui por todos nós. Estamos nas ruas. No caminho da sua casa. Bem perto de você. Somos a lavanderia Gaivota. Conceição, discos e comens. Hangar 93. Somos mais de 10 milhões de empresas. Movimentamos grande parte da economia. Tiramos milhares de empregos. Somos guerreiras. Somos guerreiros. A gente acredita no sucesso dos nossos negócios. Pensamos grande. Mas damos um passo de cada vez. A gente deixa para trás tudo o que não funciona. Procuramos novas maneiras de fazer acontecer. E com um pouco de ajuda, a gente pode chegar mais longe. Juntos, dá para fazer mais. Juntos, dá para fazer mais. Juntos, dá para a gente fazer muito mais. Gente, é isso. Obrigado. Eu vou abrir para perguntas. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Obrigado, Rodrigo. Uma salva de palmas para o Rodrigo. Obrigado, 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 Rodrigo. O que é isso?